Bom dia pessoal, é o Ayrton Com Mafalda e estamos aqui em Capão da Canoa, Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, é aproximadamente 15 quilômetros da minha casa. Show de bola aqui, local lindíssimo. Aqui está o Marzão pessoal, olha. Aqui uma pracinha linda, o pessoal costuma vir cedo aqui tomar chumarrão e à tarde. Olha só pessoal, salve os loucos, porque os que dizem ser normais estão acabando. Bom planeta, não tire nada além de fotos, praia limpa e mais bonita, preserve. É isso aí pessoal, Capão da Canoa, Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, uma linda praia. Venham visitar Capão da Canoa. O pessoal vai gostar Capão da Canoa. Show de bola, praia linda, linda, linda. Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Beleza pessoal, um bom dia e fico com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.